Olá, amigos do canal Bonsai Dicas, tudo bem com vocês? Hoje, vídeo curto, rápido, para trazer a sequência do nosso Bonsai Foguete, o Bonsai de Araçá. Como criar um Bonsai mais rápido. Estou muito contente. É sério, gente. Eu cheguei até a travar. Não sei nem direito o que eu falo. Por que estou contente? Como vocês podem ver, para quem acompanhou o vídeo deste início, ou quem quiser acompanhar, o link está na descrição, o card aqui em cima, a gente basicamente tinha uma muda enorme, que inclusive estava frutificada, com frutinhos de araçá, e a gente está transformando em um lindo e maravilhoso Bonsai. Por que eu digo que eu fiquei muito contente? Porque eu dei muita sorte na brotação. Olha aqui. Abriu um para cada lado. Bem bonito. Ou seja, vai dar um buchinho para cá e um para cá, e a arvorezinha vai ficar maravilhosa para os dois lados. Este outro galhinho que nasceu aqui também é muito bom, porque daí a gente pode ter um efeito adicional para este lado, e este de trás também. Ou seja, eu vou conseguir fazer esse araçá ficar bem 3D. Todos os lados vai ter um galho. Estes de baixo aqui a gente vai arrancar, inclusive, no dedão, gente. Não precisa, porque eu não quero que aqui embaixo brote indesejadamente. Então, estes de baixo vão todos sair. Está bem jovenzinho, está bem novinho, dá para sair na mão. Está vendo que tem um outro brotinho aqui do lado? Vou deixar ele aqui por enquanto, porque a planta também precisa de folhas, né? Senão não faz fotossíntese, não cresce. Aqui, inclusive, foi atacado por algum bichinho e comeu meu broto. Não gostei. Vou ter que conferir se tem algum bichinho aqui. Tem alguma coisa aqui. Não, ficou de passarinho. Nos demais está indo bem. Como vocês podem ver, brotou exatamente onde tinha as gemas, então o nosso corte foi bem correto. Vou deixar aqui este galho por enquanto, obviamente. Só quando estiver mais podre e já estiver bem desenvolvido isso aqui, a gente corta aqui, porque daí o bonsai vai crescer para os lados bem bonitito. E é isso. Espero que vocês tenham gostado deste sequência. Muita gente estava curiosa, perguntando se tinha brotado tempo. Isso aqui faz 45 dias que foi cortado. Então, brotou bem, brotou bonito. Mas, ao contrário do vídeo anterior que a gente fez da primavera bongavilha, que brotou absurdamente em 30 dias, árvores demoram um pouco mais. A bongavilha é uma trepadeira que cresce, gente, fácil. Então, recomendo fazer bonsai de primavera para quem gosta da primavera, porque ela é mais fácil. Frutíferas. Tem que ter mais calma e mais paciência, dar o tempo da planta. Muito bem que ela brotou antes do inverno. Agora, vamos chegar no inverno, ela vai se desenvolver um pouco menos. Para quem não sabe, o nosso canal é a gente aqui do sul. Então, aqui faz frio. No frio, desenvolve menos. Se você está mais para o centro-oeste, nordeste, norte ou até no sudeste, onde é mais quente, provavelmente o seu bonsai vai crescer mais rápido do que com a gente aqui no sul. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado de ver a sequência do nosso bonsai foguete. Inscreva-se no canal. A inscrição de vocês faz toda a diferença para a gente. A gente comemora cada inscrito. Quando chegarmos a 100, a gente está quase lá. Vai liberar a URL do canal. Então, a sua inscrição pode fazer toda a diferença para a gente ter o www.youtube.com.br para poder divulgar este e os próximos vídeos que a gente está fazendo. Muito obrigado por hoje. Deixe o seu joinha, comenta, perguntem. Tem dúvidas, pergunte a gente. A gente é um canal pequeno. Qualquer dúvida de vocês aparece aqui na notificação e a gente responde. Tá bom? Grande abraço do Rova. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.